Excelente notícia no Vasco, detalhes sobre a renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim, data marcada para o julgamento do STJD das ações do Vasco e do Corinthians. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas antes é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal, o like você sabe, faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos às informações que eu já quero trazer para você, lembrando galera, estamos aqui diretamente do CT da Academia 1 do Palmeiras, onde está sendo realizado nesta manhã o último treino da seleção brasileira, antes da partida contra o Chile e agora estamos também na coletiva com o técnico Dorival Júnior, parei tudo para trazer as últimas informações do Vascão para deixar você atualizado. Eu já quero começar com a data do julgamento marcado, definido, se tratando dos jogos da volta da Copa do Brasil, mil ações do Vasco e do Corinthians, portanto o julgamento está definido para esta sexta-feira. Vamos estar de olho na decisão do julgamento, nas informações para trazer para você, torcedor cruzmaltino, em primeira mão. Então fique ligado, nesta sexta-feira teremos esse plantão, urgente, estaremos de plantão para saber sobre a decisão do STJD, em relação à definição das datas dos jogos da volta da Copa do Brasil, tanto de Corinthians e Flamengo e também Vasco e Atlético Mineiro decidindo a partida em São Januário. Galera, vamos agora a detalhes, uma matéria importante sobre a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim, que como o Verrete, por exemplo, são jogadores atletas indispensáveis, nesse plantel, nesse elenco do Vasco, são importantes. O Léo Jardim, que além de ter um espírito de liderança, é líder em defesas difíceis, tem sido muito importante nesta temporada do Vasco. Vamos falar aqui sobre ele ter comunicado a sua vontade de renovação no seu contrato com o Vasco. O goleiro Léo Jardim comunicou à diretoria do Vasco da Gama, que está disposto a estender o seu contrato com o Gigante da Corina por mais quatro temporadas. Pedrinho é quem toca as tratativas e já houve um contato inicial. Nós trouxemos em primeira mão esta informação sobre a renovação de contrato do Vasco com o Verrete, com o goleiro Léo Jardim. E agora, com mais detalhes, as partes acreditam que a renovação deve ser assinada até o fim da temporada ou após as férias de dezembro, quando retornar aos trabalhos. O goleiro Léo Jardim está muito feliz no clube e entende que, para voltar a ser chamado para a seleção brasileira, o projeto que a diretoria tem feito para melhorar o plantel será crucial. O jogador quer continuar por anos. Então, o que nós entendemos com isso? Dois detalhes, torcedor Cruz Maltino. A importância do Vasco se fortalecer na próxima janela, fazer boas contratações, ter um bom planejamento, principalmente para o setor defensivo, até porque não é só o Léo Jardim, o João Vitor, que vai salvar ali o setor defensivo. É claro que a gente torce para que o Michael venha a estar bem. O Léo vem sendo muito criticado e, de fato, o torcedor tem razão de criticar a performance do Léo. A gente torce também para que venha a estar bem. Mas, evidente, o Vasco precisa fortalecer esse setor. Tem a base com o Luiz Gustavo, com o Lincoln, mas o Léo está certíssimo de ter esse critério para a próxima temporada. O Vasco está mais forte no seu elenco. E também o Léo busca esse ciclo, ter um ciclo com o Vasco, ter um nome, ter um legado ali escrito no Vasco. Por exemplo, só um atítulo de exemplo, tá, galera? O Rogério Senne, no Corinthians, o Marcão, no Palmeiras. E outros, por exemplo, goleiros que são referências do Léo Jardim no Vasco. O Carlos Germano, o Elton, o Acácio. São goleiros que tiveram uma história. O Martim Silva, agora é o momento do Léo Jardim. Então, quem sabe ele conquistar também um título com a camisa do Vasco. Acho muito interessante essa questão. E vamos falar aqui sobre a valorização. Segundo a matéria, inclusive, que você pode ler depois lá no portal BolaVip, a diretoria gostaria de estender um vínculo por mais quatro anos, aliás, por mais quatro temporadas, e dar valorização salarial para o jogador, que é destaque do time nesta temporada. O acrescido seria algo em torno de 30% dos vencimentos atuais, o que deixou a staff do atleta bem entusiasmado. Já houve sinal verde, mas não avançaram em conversa por conta da reta final das competições. E também, além da questão do salarial, há uma informação sobre o aumento da multa recisória. Hoje, a multa contratual está cerca de 30 milhões de euros, cerca de 181 milhões de reais na cotação atual é a multa do Léo Jardim. Com a renovação, acredita-se no aumento da quantia para ficar ainda mais seguro. Então, claro, tudo isso tem que ser bem costurado, bem ajustado para poder o Léo ter a sua renovação, ser bom para o Vasco, ser bom para o Léo, e, obviamente, para o Léo Jardim e também para o torcedor Cruz Maltino. Galera, vamos falar agora sobre excelente notícia. E essa informação é muito boa, tá? Muito boa. Fiquei muito feliz com essa informação sobre a volta antecipada do Adson. A gente vê que hoje há uma carência, né? Depois da lesão do Adson, do David, o técnico Rafael Paiva vem e, de fato, com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça aí do técnico Rafael Paiva em relação a ajustar esse posicionamento. E a informação é que o atacante Adson está em uma ótima recuperação, tem chance de jogar ainda nesta temporada. Essa é a excelente notícia. As 12 semanas previstas inicialmente já caíram. Em outubro, ainda muito cedo, para a previsão do retorno do jogador. A tendência é que o Adson esteja à disposição do técnico Rafael Paiva para o mês de novembro, ali, bem no finalzinho da temporada. Claro, é uma informação muito importante. E agora, outra notícia, outra boa notícia até dos amigos também do canal Atenção Vascaínos, é sobre a parte física do Paê. O Paê está em ótima forma física. Vou trazer os detalhes para você desta apuração. A explicação, para quem achava que o Paê estava acima do peso, tendo em vista a comparação com o início da temporada, é que o francês está muito mais forte. Ganhou massa muscular, se tornou um jogador mais tranquilo, talvez sem a mesma mobilidade no início do ano, mas está aguentando as pancadas. Por que eu digo isso? Porque o Paê, ele teve fora um tempo por conta das lesões. O Paê teve uma lesão, ficou de fora, principalmente depois do início da temporada no Carioca, e ele buscou crescer fisicamente na parte massa, aumentar ali a massa. E esse aumento de força física deu por causa das lesões no início da temporada, que obrigou a ganhar massa muscular, com isso correr risco de não sofrer a questão da lesão. Então, muito importante esse lado físico do Paê. Ano passado, ele emagreceu 9 quilos, estava ali correndo o fim da bola, voltou bem para a temporada, só que acabou ganhando massa muscular agora, por conta das lesões. Então, fica essa atualização aí para você, torcedor cruzmaltino. Outro detalhe, agora estudando um pouco o próximo adversário do Vasco, que será a equipe do São Paulo na 39ª rodada do Campeonato Brasileiro, quero trazer essa informação para você. Técnico Zubeldia, o São Paulo, inclusive nós estamos aqui ao lado do CT do São Paulo, fica um colado do lado do CT do São Paulo, é o CT do Palmeiras, aqui na Barra Funda. E o Zubeldia, a parte física, vem buscando a recuperação imediata do atacante Ferreirinha. Então, o Ferreirinha pode estar à disposição do técnico Luiz Zubeldia para enfrentar o Vasco no próximo jogo, que nós vamos estar acompanhando diretamente de Campinas, no Branco de Ouro da Princesa. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações desta quarta-feira. À tarde, eu retorno com mais informações do Vasco, também da Seleção Brasileira. Você pode acompanhar, o BTB Esportes vai estar ao vivo, está nesse momento com a coletiva do técnico Dorival Júnior, e logo em seguida, o treino da Seleção Brasileira completa. Por isso, eu peço, na humildade e na moral, compartilhe esse vídeo com o torcedor Vasco 2, 3, nos grupos do WhatsApp, nos grupos em geral, vai ajudar muito o nosso trabalho, beleza? É o BTB Esportes em todos os lugares, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção toda. Galera, muito obrigado pela moral, pelo like, inclusive, deixa aqui nos comentários de onde você está acompanhando, eu vou mandar um salve para você, beleza? Tamo junto, galera, um abraço, até o próximo vídeo.